Capítulo 13 Giovanni Tudo aconteceu rápido demais. Circulei pelas ruas de São Paulo por alguns instantes até finalmente ter calma o suficiente para voltar para casa. O semáforo ficou vermelho, e eu parei como qualquer outro motorista. Fui abordado por quatro homens, dois deles entraram no carro e os outros nos seguiram durante todo o caminho em outro veículo atrás. Mas me fizeram dirigir por uma hora até Pindamonhangaba e me largaram no meio da estrada. Seu Osvaldo é um homem viúvo, perdeu a esposa e a única filha. É feirante e por obra divina apareceu para me socorrer no meio da rua escura. A sobrinha Josiane tem provavelmente a mesma idade do meu irmão. São pessoas simples, simpáticas, extremamente acolhedoras e principalmente cristãs. Come, não posso te mandar para casa sem comida, é pecado. Josiane colocou na mesa à minha frente uma xícara de café e uma fatia de bolo. Sabia que seus olhos, seu rosto, sua vozinha triste e sua timidez me fazem lembrar alguém muito especial para mim. Ele foi meu genro, era muito especial mas parecia carregar o peso do mundo nas costas. A semelhança física é grande mas a emocional agora parece ser maior ainda, você parece que está triste com alguma coisa. Seu Osvaldo, já aconteceu de o senhor passar toda uma vida acreditando na bondade de uma pessoa que mesmo sendo fria é importante para o senhor para no final descobrir que se trata de um monstro. Busco forças para comer o bolo de Josiane que está delicioso. As pessoas nos decepcionam Giovanni, o ser humano é ruim em geral. Eu não sei se você compreende a diferença entre as pessoas que nos decepcionam por ruindade ou aquelas que fazem isso sem a menor intenção. Pessoas passaram na minha vida e me decepcionaram por ruindade, outras fizeram isso sem querer e sofreram até o fim da vida. Nos dois casos existem diferenças. No caso das pessoas ruins precisamos entender que a culpa não é nossa, tentar liberar o perdão e seguir em frente tendo fé em Deus e sabendo que ele é a única pessoa que não nos decepciona. Quando eu falo em liberar o perdão estou falando em não guardar mágoa, existem pessoas que não são feitas para conviver com a gente mesmo perdoando. Existe um outro grupo de pessoas que são aquelas que nos fazem mal sem intenção, e pra essa sim, precisamos dar outra chance. Eu não sei qual é o seu caso mas coloque essa pessoa nas mãos de Deus, deixe que Deus trate com ela. E eu vou repetir o que eu disse para uma pessoa muito especial para mim no passado, não permita que essa pessoa destrua a sua alma. Não permita que essa pessoa faça você desacreditar do ser humano porque não vale a pena perder a fé em todo mundo e em Deus por causa de um único homem. Josiane abre um sorriso repleto de orgulho. Eu tenho o melhor tio do mundo e ninguém é doido para duvidar disso. Sua sobrinha está coberta de razão seu Osvaldo, o senhor é um homem que vale ouro mesmo. O carro de meu irmão se aproxima da casa, ao longe, vejo Laura acompanhada por Emily. Josiane abre o pequeno portão de madeira, enquanto, sorrindo seu Osvaldo se aproxima de meu irmão. André, é você mesmo filho? Atordoado, André encara o idoso com total perplexidade que por sua vez parece conter uma alegria desmedida. Seu Osvaldo, de cabeça baixa e ombros caídos, meu irmão expõe a surpresa. André parece ter sido pego de surpresa por um abraço de seu Osvaldo, enquanto Laura faz o mesmo comigo. Vamos entrar, eles têm muito para conversar e eu não vou deixar vocês duas aqui sem comer nada a essa hora, devem estar com fome. Josiane e Emily se cumprimentam com um aperto de mãos enquanto Laura não para de me olhar. Fiquei preocupada com você. Eu tô bem Laura, vou ficar melhor, só preciso comer um pouco mais da comida maravilhosa da Josiane e ouvir a conversa do meu irmão com seu Osvaldo, do contrário não vou conseguir dormir hoje. A risada dela é tão bonita. Ai Giovanni, como você pode ser assim criatura? Já faz muito tempo não é mesmo filho? Seu Osvaldo dá início ao diálogo. Sim, já faz muito tempo. Por que você sumiu meu filho? Eu não tinha coragem de olhar na sua cara e a dona Antonella, eu tirei a Carol de vocês. Você o que? Ah, André, você se afastou de nós por causa disso. Meu filho, o que aconteceu com a Carol e os nossos bebês foi uma fatalidade, sei que seu pai tem envolvimento com isso mas sei que não foi você. Quando eu disse que você poderia ver em mim e na Antonella uma família, eu não estava mentindo. Eu pedi tanto a Deus André para ele te trazer de volta, eu e a Antonella nos convertemos logo depois da morte da Carol, e todos os dias oramos por você para que você estivesse ao nosso lado novamente. Nos mudamos para um lugar mais modesto, resolvemos sair da capital porque tudo lembrava a Carol, viemos para cá. Há dois anos Deus recolheu a Antonella, a Josiane tem me feito companhia desde então, vocês se viram muito pouco porque ela sempre morou no interior mas de certa forma tem sido um consolo para mim. O seu Osvaldo é pai da Carolina? Como esse mundo é pequeno, meu Deus! Seu Osvaldo, então por que essa culpa não me deixa em paz? Se eu não tivesse entrado na vida da Carolina, ela não teria morrido, não teria perdido os nossos filhos, eu devia ter ficado na Itália. Olha meu filho, eu poderia te dar várias justificativas para dizer o quão esse pensamento é errado. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode controlar o passado e o futuro, controlamos apenas o presente e olhe lá. Você deu a minha filha a alegria de ser mãe, ela nos contava o quanto estava feliz com você e os planos que vocês tinham para o futuro. Você não precisa carregar culpa nenhuma. Eu nem sei o que dizer, seu Osvaldo. Você refez a vida, casou de novo, esse rapaz é seu filho. É possível ver nos olhos de seu Osvaldo a esperança de que André tenha seguido em frente depois da morte da Carolina, o que não aconteceu. Eu não consegui seguir em frente, ele é meu irmão. Lembra que eu disse que a minha mãe estava grávida? Lembro meu filho, eu lembro sim. E você lembra das coisas que eu te falei quando você me contou da personalidade complicada do seu pai e das ameaças que ele te fez? André assentiu, os olhos carregam uma súplica fora do comum. Eu sei que eu preciso mudar o meu comportamento seu Osvaldo, eu quero fazer isso. Eu não sou mais aquele rapaz que o senhor conheceu, se o senhor soubesse o lixo em que eu me transformei por causa do que aconteceu comigo e devo admitir que a culpa não é só do meu pai, é minha também por me deixar cair desse jeito. Toda vez que eu tento me reerguer me lembro de que perdi a Carol, perdi o meu filho, perdi minha filha, lembro que presenciei a morte da minha mãe e não pude fazer nada para evitar. Atônito, o idoso encarou meu irmão com uma compaixão digna de doer a alma. E você suportou tudo isso sozinho quando não tinha necessidade, eu sempre estive aqui meu filho e acima de mim e de qualquer outra pessoa Deus sempre esteve com você. Até porque, encarando sua história pelo ponto de vista humano, qualquer outro homem no seu lugar teria acabado com a própria vida. Eu creio que todos que estão aqui, incluindo aquelas duas moças se importam com você. Você não está sozinho, ele criou você para um propósito, esperou o tempo certo para te lapidar e agora está querendo te dar o amparo paterno que você necessita desde pequeno. Ele quer te fazer viver coisas que na juventude você não saberia aproveitar por não conhecê-lo, quer unir a sua maturidade e força com a glória dele. Está mais do que evidente que não é apenas seu Oswaldo falando, mas Deus o usando. A atenção de Laura, Emily e Josiane está voltada a eles, principalmente a professora que olha para André com expectativa. Quando você se recuperar Emily, me leva no amor sublime. Um largo sorriso brota nos lábios de minha amiga, enquanto busco entender do que André fala. Eu só não te levo agora porque estou na unção da tartaruga mas deixa eu melhorar, eu levo você correndo uma maratona de skate ainda. As risadas preenchem o ambiente. Podemos ir André, eu tô com sono, não dormi nada. Digo fazendo drama. Nessas horas eu não passo do nenenzinho do maninho, e ninguém é doido de me contrariar nesses momentos porque estou vulnerável e carente de amor. Vocês dois precisam dormir, você acha que seu irmão dormiu essa noite preocupado com você? O cuidado de Emily com meu irmão é lindo. Meu maninho é maravilhoso, exclamo sorrindo. Minha filha, me dá um minutinho rapidinho. Os outros podem esperar ela no carro. Seu Oswaldo instiga minha curiosidade quando pede para conversar a sós com Emily. Fico muito feliz em ver que você está vivo, meus tios queriam muito ver você de novo, uma pena que a titia não conseguiu. Josiane cumprimentou André com um aperto de mãos, enquanto sou conduzido por Laura até o carro. Minutos se passam e seu Oswaldo leva Emily até o carro. É possível ver que Emily chorou recentemente, o sorriso estampado em seu rosto e um brilho de alívio no mesmo. Não se esqueça André que você continua fazendo parte da minha família, sei que moro muito longe de você agora mas quando puder venha me visitar e traga seu irmão e essas simpatias de meninas. As portas da minha casa estarão sempre abertas para todos vocês, e não se esqueça meu filho que eu quero cuidar de você como você cuidou da minha filha durante muito tempo. Sempre que precisar de mim é só vir aqui, a qualquer hora. Os dois apertaram as mãos e prometendo retornar, meu irmão deu partida no carro e colocou o mesmo em movimento. Eu tratei de ocupar o banco de trás com Laura, dando a Emily a única opção de se sentar na frente com o meu irmão. Estamos planejando juntar os dois, apesar de que acho que seremos dois casais e não apenas um. O que o seu Oswaldo falou para você? Laura puxa um fio de cabelo da amiga que está olhando distraída o horizonte. Acho que se fosse para você saber ele teria chamado você para conversar com a gente também. A resposta irônica de Emily fez André se surpreender de tal maneira que soltou um meu Deus em italiano. Solo la tua misericórdia nela mia vita, senhor e della glória. Entro na brincadeira. Gente, o que que dá na cabeça de vocês duas para serem desse jeito? Meu irmão vai precisar reaprender a viver, esse tipo de amizade é a melhor que tem. Bora internar ela André, ela é doida. Laura faz a sugestão enquanto meu irmão volta o olhar a Emily por alguns instantes. O que você pensava do Brasil antes de vir para cá? A indagação de Emily faz meu irmão rir. Isso não é uma pergunta que se faça. Com o rosto avermelhado meu irmão procura fugir do assunto. Essas falhas que você tem no sotaque são umas fofuras e quando fica nervoso dá para perceber. A risada de Emily nos contagia. Vamos lá italiano, não é tão difícil assim, diga o que pensava de nós antes de vir para cá. Eu achava que o Brasil era repleto de pessoas grosseiras que não se importavam com nada além do carnaval. Tudo tem aquela coisa do jeitinho brasileiro e admito que isso na teoria me irritava muito, e também uma coisa bem imbecil que é o fato de vocês colocarem ketchup na pizza. Para que isso gente? Ao contrário do que se imagina, o Brasil não segue ao pé da letra a cultura italiana no quesito pizza. Os deliveries de pizzarias na Itália são muito raros, ou seja, você pede e tem que ir buscar no lugar mesmo. As pizzas tamanho família são uma invenção brasileira, originalmente foi criada como um prato individual sendo servida em um tamanho menor. Outra invenção brasileira é a divisão de sabores meio a meio, e o hábito de comer com garfo e faca porque na Itália o prato é apreciado com as mãos mesmo. A Itália não se limita apenas a pizzas assadas, costumamos também produzir algumas pizzas fritas, a exemplo da calzone, servida com massa fechada se assemelhando bastante ao pastel brasileiro. Além das pizzas gigantes, outra invenção dos brasileiros é a borda receada. A borda receada foi a solução para um problema de vários pizzaiolos brasileiros que, diante do desperdício da massa rechearam a mesma para que os clientes parassem de jogar a massa seca fora. Ketchup e outros acompanhamentos que corriqueiramente encontramos em pizzarias brasileiras são quase inexistentes nas italianas. Vocês não colocam nenhum tempero na pizza? A indagação de Emily é provida de total surpresa. Não, totalmente desnecessário isso. André segue debatendo com a professora como se eu e Laura não estivéssemos no carro. Agora você vai me dizer que não gosta de tapioca, é só o que falta, seu tratante. De tapioca eu gosto, mas não gosto de açaí. André mantém os olhos fixos no trânsito, ignorando completamente a indignação unânime que provocou com suas palavras. Que tipo de ser humano não gosta de açaí? Laura e eu falamos juntos. Tem gosto de terra, André retruca. Eca italiano, você já comeu terra. Nojento, fazendo uso do apelido que Emily deu a ele, provoco meu irmão. Nunca comi terra mas açaí é ruim, e ponto final. Tudo bem, aceitamos a estranheza de vossa senhoria, vou falar com você com toda calma para que não pense que sou arrogante. Tem algum costume brasileiro que você pegou e gosta de admitir que faz isso? Não precisa ser um prato típico daqui, mas alguma comida que você gosta de comer que é servida de forma exótica por aqui ou coisa do tipo. Meu prato favorito é feijoada, a Itália jamais chegará aos pés do Brasil porque vocês, ou melhor dizendo, nós temos um jeitinho único de encarar a vida. Quem precisa da culinária italiana quando se tem uma feijoada no final de semana no Brasil? Minha boca se enche de água apenas em imaginar uma feijoada. Uma feijoadinha com uma farofinha e um torresmo, ai, que delícia. Emily suspira. Vocês dois nunca experimentaram a feijoada da Emily, gente, é melhor do que qualquer outra coisa no mundo que vocês vão comer. As duas amigas se olham sorrindo. Leoazinha, não me diga que além de professora você tem habilidade para culinária. Não é habilidade meu filho, é pobreza mesmo, eu não posso me dar ao luxo de chegar do trabalho e me sentar no sofá, se eu não cozinhar eu morro de fome. Brincadeiras à parte, eu amo cozinhar, acho que é por isso que fica gostoso. Vamos combinar qualquer dia para vocês irem lá em casa e a Emily faz a feijoada, até porque eu também estou morrendo de vontade de comer. Aceitamos a sugestão de Laura prontamente. Deixamos Emily em casa, voltando para a mansão juntamente com Laura. Giovanni, graças a Deus. Recebo um abraço de meu pai, tentando não evidenciar o desconforto. Vocês vieram da delegacia, denunciaram os assaltantes, Ricardo questiona. O André até queria me levar na delegacia mas tudo que eu quero é dormir agora, mais tarde vou e registro a ocorrência. Depois do banho, decido ir ao quarto de André. Te atrapalho, digo depois de bater na porta. Você nunca vai me atrapalhar. Ele fecha o notebook enquanto eu me sento na cama. Te dei um susto muito grande hoje. Passou um filme na minha cabeça, mas agora estamos bem. Eu sei que você vai me perguntar isso então vou te responder com toda sinceridade. Eu bebi ontem mas fui bem pouco, não ia adiantar perder a lucidez em um momento em que eu precisaria estar em alerta. Vejo a culpa em seus olhos. Oh, eu sinto muito por ter sido o causador de tanto estresse para você. Durante as horas que eu passei refém daqueles bandidos só consegui pensar em como você estaria. Vou caindo involuntariamente para trás, o excesso de cansaço não me deixa raciocinar e por um momento ignoro que estou fora de meu quarto. Eu não sei o que teria acontecido comigo se tivesse acontecido alguma coisa com você, não gosto nem de pensar. Esforço-me para levantar. Um dia mano, não sei quando e nem de que forma, eu vou retribuir todo o amor e o sacrifício que você faz por mim. Não faça nada que coloque você em risco, é só isso que eu te peço. A súplica em seus olhos quase me faz confessar a verdade. Eu vou para o meu quarto, vou descansar e vou deixar você fazer o mesmo. Mais uma vez obrigado por todo o cuidado humano e me desculpa o transtorno. Me despeço dele, certo de que se meu pai for mesmo responsável pela morte da família de André eu farei justiça de alguma forma. Pode me doer na alma colocar meu próprio pai na cadeia, mas acima de todos os segredos da família greco está a verdade e a tranquilidade do único membro que parece ter sido afetado pelas tragédias. Parece que tudo está ligado ao André, cada atitude do meu pai e por consequência dos meus irmãos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí